Salve galerinha, estamos aqui em mais um vídeo É um joguinho de música, vocês já devem conhecer o personagem Esse aqui é o Nika pelo jeito, o Nika tá aqui do meu lado Ó, vocês conhecem o personagem, né? Como é que é o nome do jogo? O Nika My Singin'in'in Monsters Ó, ó o Nika Nossa, é muito louco Só os dubstep, a maioria das músicas é dubstep Parou? Agora é minha vez Agora eu vou dançar Pera aí, menino Pera aí Pera 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 Quando eu vira Aí aparece Ah, eu tô perto Pera aí, vamos pra outro lugar, vai Vem pra cá Quando eu vir a câmera Aí fica perto do campo de visão Então vamos lá Vamos entrar nesse aqui, ó Aí some Pera Pera Nossa, cara, dubstep Como eu gosto de dubstep Vixou Pera No BER bold Devia ter uma opção de dançar junto, né? Ah, settings. Porque aí o que acontece? Quando as pessoas vêm dançar junto, sai o som de todo mundo. Olha lá o Gabi aqui. Quebrou o pescoço, meu filho? Nossa, o barulho é na... Não. Ui, dá pra mim andar? Pera aí, não. Dá pra mim andar. Olha aí, se liga. Olha lá. Pera, não, pera. Deixa eu me recuperar aqui, pera aí. Olha o Gabi dançando. Catar. Eu tô ouvindo um parkour ali. Pera aí, gente. Eu tô ouvindo um parkour ali. Eu sei que talvez não é o foco do jogo, mas pera aí. Eu vou dançar nas nuvens, porque eu sou um danseiro. Nossa, pior que é mesmo. E pior que é mesmo, ó. Pera aí, os caras colocaram... Olha lá, pra... É... Não chama, gente. Ficou legal. Não, pera aí, gente. Não dá pra ir aqui em música, não. Deixa eu dançar aqui nas nuvens. Pera aí, não. Esse aqui vai ficar da hora. Vamos fazer um corte aqui, ó. Pro canal. Oi. Pro final? Aqui? Ah, eu posso pegar... Eu posso coletar uma música? Vamos ver. Ué, eu ganhei alguma coisa ali, ó. Animação Air Epic. Então vamos lá. Vamos dançar a segunda música aqui. Dançando nas nuvens, hein. Pronto. Agora todo mundo. Mano, é uma barulheira da bexiga. É porque quando eu for editar, já vai estar bonitinho. Mas aqui no meu fone de ouvido, misericórdia. Ixi. Quebrou ali, meus. Ó, tem um bacon dançando ali, ó. Ali embaixo ali, ó. Ah, o gato. Vamos colocar o três. Ah, o jogo tinha que... Tem mais músicas, ó. Ah, a música nova. Como é que tira isso aqui, caramba? Pera aí. Não. Errei. Deixa eu colocar a música nova. Pera aí. Sobe. Ah, não dá, mano. Ah, vamos lá. O sol me chama. Pera aí. A número três. Não, é só dois. Ah, três. Meu texto tá falhando, hein. Três. Agora o número quatro. Tem uma música aqui, ó. Tem uma música aqui. Ô, Gabi. Aqui, ó. Tem uma música aqui, ó. Tem uma música escondida aqui. Descobrimos, hein. Ô, peguei a música nova. Vamos ver como é que é essa música nova. Vamos ver. Aqui, ó. Ué, mas ela tá onde? Ela foi pra onde? Ué, ela foi pra onde, Nika? Ó, esse aqui foi o que eu peguei agora, não foi? Ixi, quebrou. Vou ter que sair do jogo então de novo? Vai reset? Nem doeu. Nem doeu. Tá, resetei. Vamos ver se vai aparecer. Não, não apareceu. Não apareceu. Ah, então o que eu vou fazer no jogo, então? Além de dançar, obviamente, Nika... Olha uma música aqui. Ah, não. É massa. Peraí, eu tô procurando músicas, ó. Eu acho mais legal quando o jogo tem essa questão de desfoque, numa distância mais alta. Essa é em cima da... Da árvore? Mas peraí. Da montanha do lado início. Tudo indica que ali tem uma música. Tem um orbe. Eu vou chamar de orbe, tá, gente? Vou chamar de orbe. Tudo indica que aqui tem uma música. Ah, nada indica que aqui tem uma música, gente. Nada indica. Mas, pô, já tava distante, né? Poderiam colocar uma musiquinha aqui. Então, vamos ver. Vamos começar aí nos lugares mais diferentes. Ó, tem uma ilha lá no fundão, ó. Olha o Gabi aqui. Salve. Será que aqui no meio tem alguma coisa? Ah, não. Na montanha? Deixa eu procurar os orbes aqui, ó. Olha um orbe ali, ali. Olha um orbe ali, ó. Vem pegar também, Nika. Ah, o Nika já pegou todos. Ah, o Nika já pegou todos. Um orbe só? Ah, não. É uma... Peguei, ó. Animação Soul Jets. Cadê? Soul Jets. Vamos ver. Mas não tá vindo pra cá. Continua a mesma quantidade. Se você parar perto do Gabi, começa a dançar. Ó, tá vendo? Ó, tem até o reflexo da coisa. Vou ter que sair de novo. Vou ter que sair de novo? Eu sei. Qual é o código? Gente, descobri um código. Vem aqui, ó. Tem um código aqui. Você sabe o código? Ou você tá fingindo que sabe? Pera aí. Então deve estar em algum lugar aqui, será? Acho que não. Deve estar em alguma outra parte do jogo. Acho que não estaria aqui. Vamos lá. O Nicolas disse que sabe o código. Vamos ver. Cadê você? Ó, o Gabi tá aqui. Cadê você, Nika? É o Nika ali? É o Nika, tá vindo. Qual será o código? Então um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Enter. Nossa, apertei tudo. Aqui, Nika. Cadê você? Você não tá com o gráfico no alto? Olha lá, você. É você. Olha pra trás. Aí, vem, vem. Tem um cara com uma asa aqui. Ih, você tá dançando. O que tem sua skin? Ah, tá. Vai lá. Qual que é o código? Vamos dançar aqui primeiro. Tá bom. Então, enquanto eles estão lá. Vamos lá. É a dança... É a dança da senha. Vamos lá. Vamos ver. Quero ver a dança da senha. Não, eu quero a senha. Eu pensei que o Nika ia bater a senha. Colocar a senha. Tá bugado pra você? Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Bom, eu tenho que procurar a senha, gente. Tá bom. Eu devia ter um botão pra correr aqui. Eu tô correndo? É. Tô correndo. Bom, na teoria, se tá aqui, então pode ser que esteja bem... Ó, tem alguma coisa. Ó, tem um negócio ali, ó. Uma caixa de... É uma caixa de som? Um box. Que isso? Tem alguma coisa ali, ó. Vem aqui, ó. Tem que dar a volta lá por cima. Cadê o Gab? Tá vendo? Cadê o Gab? Onde é onde o Gab tá? Tem que dar a volta aqui, ó. Vamos subir. Eita. Não consegui... Ah, porque bati a cabeça. Por aqui. Dá a volta, dá a volta. Ó, tem alguma coisa ali escrita. Mas antes... Mas antes... Cadê? Ah, vai pra lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Animação. Eu tô pegando várias animações, mas eu não sei como é que usa, gente. Porque... Ah, peraí. Não foi isso que eu... Peraí. Não tá vindo pra cá, ó. Tá vendo? Daqui a pouquinho eu vou tentar sair e entrar de novo. Nesse momento eu vou procurar sim. Tem alguma coisa escrita aqui, ó. Informações do jogo. Todo mundo... Aqui todo mundo dança. Aqui todo mundo é danseiro. Ó, tem aqui a venda de Game Pass. Eu tô ouvindo a música. Opa! Essa música... Tomara que eu não tome o copyright. Tem copyright essas músicas, gente? Tem? Tomara que não, porque senão eu não vou poder colocar. Gente, eu preciso saber a senha. Eu não vi nenhum número. Em nenhum momento eu vi número aqui. Será que tem alguma coisa? Ó, aqui o árbitro que a gente pegou. Aí se você souber de... Eita. Souber de algum número... No código? Então vamos lá. Tô indo lá. Mas você sabe a senha? O Lucas falou que sabia e chegou lá e ficou dançando. O que é isso? É que eu tô olhando em volta aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Tá, eu tô indo lá. Eu tô... Eu tô a caminho lá da senha. Será que tá aqui na ponte? Vamos ver aqui a ponte. Vamos olhar a ponte pra ver se tem algum vestígio de senha. Será que a senha tá fragmentada? A gente tem que entender. Tipo, uma parte aqui, outra parte ali, algum enigma. Algum enigma. Peraí, essa lâmpada... Essa lâmpada ela me deu o quê? Ela me deu uma coisa? Só, né? Então vamos dançar. Código é aqui atrás, ó. Caramba, é uma descida, tá vendo? É uma... É uma descida. O negócio é saber o código, né, gente? Mas, ô, jogo. Eu sei... Tá. Fazer o quê? Coloca assim. 80? Peraí. Peraí, deixa eu tirar. Tá muito barulho aqui. Fala. Apaga. 7... Fala o número. 7, 8, 9, 0. 7... 7, 8, 9? Eu tô achando que o Nigra tá me enganando, mas vamos lá. 7, 8, 9. Enter. Nada. Nada. O Nigra tentou me enganar, hein? Nossa, muito barulho, gente. Você junta com um monte de... Vamos lá naquele montão lá e vamos dar play nas nossas músicas. Vamos ver explodir as nossas caixas de som. Cadê? Onde é que é? Aqui. Vamos aqui na cidade. A gente tá aqui na praia. Vamos lá na cidade lá e vamos dar play na música. No meio de todo mundo. Opa. Ah, é mais fácil da... Ah, mano. Por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei nisso, né, gente? Da reset já cai no caos aqui, ó. Onde? Ah, eu quero essa animator aqui, ó. Como é que faz? Ah, eu posso pegar os robôs. Agora que eu entendi. Por isso que eu vi, ó. O gosto desse é azul aqui, ó. Eu vou pegar esse azul. Pronto! Agora, pera um pouquinho. Deixa eu fazer uma tambineia aqui, ó. No sol, filha. No sol. Ó, ó. Nossa, é muito... Cara, as músicas são muito boas. Vamos lá. Ó, ó. Oi? Pera, deixa eu fazer a tambineia. Caramba. Vou tentar fazer a tambineia. Olha que louco isso aqui, velho. Ó. Graficamente falando, é... Curte bola. Olha lá. Todo mundo dançando aqui, ó. Fazendo a dança do pôr do sol. Calma. Olha. Nossa, mano, é muito louco, ó. Bom, enfim. A nossa gameplay vai se encerrar aqui, porque não aguenta mais ficar dançando e pulando igual doido aqui. E se você tá assistindo esse vídeo e souber a senha, coloca aí nos comentários. A gente tá jogando aqui em fevereiro de 2024. Quando esse vídeo for ao ar, nem sei. Deve ser março ou abril. Vamos ver. Vamos encerrar aqui agora. Valeu, gente. Eita.